Jesus Jesus Eu te amo até o céu Já vi fogo e terremoto Bem forte que passou Já vivi tantos perigos Mas sua voz me acabou Para nas unhas que ainda subiu Eu te canto, eu te faço Para nas unhas que ainda subiu No teu corpo antíssimo Não há fervor Nem conta Que se faça em diante da sua dor Não há doença Nem culpa Nem culpa Quem fica independente De nós E há tempestade Se é que eu Não há Não há doença 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 Escudo A luz Que ele tem Não há doença Ah Senhor Não há doença 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 Esse é o nosso Senhor Jesus A luz 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 아 Obrigado.